Falando então em custos diretos de manufatura, não confundir com as despesas diretas que a gente viu lá para a instalação de um equipamento. A gente viu que a gente compra um equipamento, que é o custo FOB dele, e depois para ter o equipamento instalado, a gente vai ter que adicionar custos, por exemplo, de transporte, de pequenos acessórios de instalação, controladores, que a gente chamou de custos diretos de instalação. Esses custos diretos aqui, são custos diretos agora de manufatura, não é custo direto de instalação do equipamento. Então não confundir as duas coisas. Aqui a gente está falando de custos diretos, de custos operacionais. Esses custos diretos de manufatura, ou custos operacionais, ou ligados ao OPEX, e na OCAPEX, que lá é outra coisa, são os custos que dependem do volume de produção. Os custos fixos de manufatura, eles independem do volume da produção e as despesas gerais, como o próprio nome diz, são despesas relacionadas a gerenciamento, vendas, distribuição, pesquisa e desenvolvimento, etc. Aqui a gente tem detalhados cada um deles. Então quais são esses custos diretos de manufatura? Então aqui a gente tem, nesse detalhamento aqui inicial desses slides, isso aqui pode ser enxergado como uma espécie de checklist. Ou seja, se eu necessito levantar os custos operacionais, pode ser de uma planta, de um equipamento, de um processo, então funciona também como um checklist para a gente. O que eu não posso esquecer de incluir? Então a primeira coisa, nos custos diretos, para fins didáticos, a gente está dividindo em três grupos, e no primeiro grupo, então, que são os custos diretos, eu devo levar em consideração o quê? O gasto com matéria-prima, então o custo da matéria-prima, o nome já diz tudo, é o quanto que eu vou gastar o desembolso que eu vou ter para comprar a matéria-prima do processo. Ainda como custos diretos de manufatura, que são aqueles então que variam com a produção, se eu tenho mais produção, mais matéria-prima eu tenho que comprar, menos produção, menos matéria-prima, então por isso que são chamados custos diretos. A mesma coisa, o tratamento de rejeitos, mais produção, mais rejeito a ser tratado, menos produção, menos rejeito. Então também eu tenho que considerar aqui o custo do tratamento de rejeitos, tanto sólidos quanto líquidos. Os custos com utilidades, e aqui a gente tem elencadas nove as utilidades mais importantes na indústria química, então nem todo o processo vai utilizar todas essas utilidades, mas enfim, essas vão ser as que vão aparecer na maioria absoluta dos casos. Então óleo e gás combustível, eletricidade, vapor, água de resfriamento, água de processo, água de caldeira, são três águas com características diferentes. Ar comprimido, gases inertes e custos de refrigeração. Então custo com utilidades, aqui é o terceiro grupo desse primeiro grupo, então é o terceiro subgrupo aqui dos custos diretos de manufatura. Ainda tem que considerar nos custos diretos o custo com mão de obras de operadores, os salários. Ainda custos de supervisão e pessoal de escritório, custo de manutenção e reparos, custos de suprimentos de operação, como por exemplo lubrificantes, aditivos químicos, filtros, EPIs, etc. Custos em laboratório, então com os testes de rotina, para fins de controle de qualidade, resolução de problemas, etc. E os custos com patentes e royalties, no caso de utilização de tecnologias licenciadas, que eu tenho que pagar para a utilização dessa tecnologia. Então, aqui de A até I, nós temos então todos os custos, ou os que são bastante relevantes, os custos diretos de manufatura. Então, como eu falei, a gente pode utilizar isso como um checklist. Eu preciso levantar os custos operacionais? Então, começa pelos custos diretos, levantando cada um deles aqui. Veja que cada um desses custos aqui, você pode, às vezes, gastar dias, às vezes até semanas, por exemplo, o cálculo, a estimativa do custo de utilidades. Às vezes, tem que primeiro quantificar, ou seja, eu gasto óleo, óleo combustível, tem que primeiro quantificar. Às vezes, nem tem essa informação lá na planta. Então, tem que ir lá para o setor de compras, verificar planilhas, o quanto que se compra de óleo, fazer uma média mensal, totalizar o anual, e depois com o valor pago pelo óleo, então eu tenho uma estimativa do custo de utilidade de óleo, mais o custo da parte do processo, que queimou o óleo e gerou a utilidade conveniente. Então, juntando todos esses custos aqui, a gente tem os custos diretos de manufatura. Os custos fixos, que são aqueles, então, que não variam com a produção, são quais? Depreciação. Por que a depreciação é um custo? Porque a perda de valor do equipamento ou da planta com o uso vai entrar na contabilidade com um valor a menos. O equipamento vale hoje, no futuro ele vai valer um valor menor devido à depreciação. Então, tem que considerar essa depreciação. É linear, é acelerada, etc. Custos com impostos locais e seguros. Entra também nos custos fixos, que não variam com a produção. Então, a depreciação. Independente se o equipamento está funcionando ou não, ele vai ter depreciação. Claro que quanto mais ele funcionar, maior vai ser a depreciação. Mas mesmo que ele ficar parado, você pensa, por exemplo, um carro. Você compra ele hoje na concessionária, deixa ele quieto, parado na garagem. Ele deprecia da mesma forma. Claro que se você rodar muito nele, a depreciação vai ser maior. Então, um carro que está com 5 km rodados, que você comprou ele, trouxe a concessionária e deixou ele guardado na sua garagem por um ano, e um carro que rodou 100 mil quilômetros, aquele que rodou 100 mil quilômetros, vai ter uma depreciação maior daquele que ficou parado, que é uma quilometragem menor. Mas mesmo assim tem a depreciação. Então, além da depreciação, impostos locais e seguro, despesas gerais da planta, quais são essas despesas? São as despesas auxiliares de suporte. Então, aqui, quando a gente está falando, por exemplo, em salários, aqui, é diferente da mão de obra dos operadores. Porque a mão de obra, aqui nos custos diretos, é a mão de obra ligada diretamente ao chão de fábrica. Aqui não. Aqui a gente tem salários da parte de suporte. Por exemplo, escritório, cantina, sei lá, biblioteca, etc. Então, além de salários, dessa parte de suporte, a parte ainda de proteção contra incêndio, serviço de segurança, serviço médico, restaurante, etc. Então, todas as despesas gerais da planta. Então, também, da mesma forma, mesmo que a linha de processo esteja parada, por exemplo, fazendo manutenção, essas despesas aqui ocorrem. Ainda, aliás, nos custos fixos, então, nós temos esses três aqui. Agora, nós temos o terceiro grupo, né? A gente começou a dividir em três grupos, né? Então, nas despesas gerais, que é o terceiro grupo, nós temos o quê? Cursos administrativos, que são os cursos, então, da parte, por exemplo, de gerentes, secretários, RH. É o pessoal que fica no ar-condicionado, como o pessoal, às vezes, comumente diz, né? Mesmo que seja um engenheiro, mas ele pode estar numa atividade eminentemente administrativa e não de chão de fábrica. Então, ele vai entrar aqui no salário dele nessa parte aqui das despesas gerais. Cursos de venda e distribuição são os custos de venda propriamente dito, né? Salários pagos a vendedores, a distribuição, o marketing. Cursos com pesquisa e desenvolvimento, que são aquelas para inovação, para melhoria de produto, para melhoria de processo, etc. E, assim, então, a gente tem a totalização desses três grupos. Então, aqui nas despesas gerais, a gente tem três custos a serem estimados, fixos três. Então, já deu seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, são quinze itens de custos que compõem os custos operacionais. Então, a gente tem que levantar um a um esses quinze custos, utilizando, como eu disse, na forma de um checklist, né? Para levantar os custos operacionais de um processo. E daí, fechou, você tem o Apex. Simples assim. E aqui poderia encerrar a nossa aula, né? Eu simplesmente diria, você tem que levantar custos de matéria-prima, tratamento de rejeito, utilidades, etc, etc, até chegar aqui, custos de pesquisa e desenvolvimento. E, assim, você tem os custos operacionais inteiros de um processo. Beleza. Está correto, certíssimo isto. Só que o Thurton, que é autor do livro que a gente está utilizando, ele desenvolveu uma metodologia que, a partir de cinco apenas desses custos, ao invés de quinze, você tem uma estimativa do Apex. Então, ao invés de levantar um por um, cada um desses quinze aqui, você levanta apenas cinco deles. E, a partir desses cinco, todos os demais são estimados. Ou seja, o Apex inteiro é estimado com apenas cinco. São cinco dos quinze? Não. São quatro dos quinze, mais o Apex, que veio do capítulo anterior. Então, a metodologia dele vai utilizar o Apex, o custo fixo, o custo de capital fixo, também chamado custo de investimento permanente total, que pode ser tanto na forma do CTM, então, do custo do módulo total, para pequenas expansões, ou custo grass roots, para planta partindo do zero. Então, o Apex, mais o custo com operadores, custo com utilidades, custo com matéria-prima e o custo com tratamento de resíduos. Então, se você consegue estimar esses quatro custos operacionais aqui, mais o Apex, a partir deles, a gente vai estimar o Apex inteiro da planta. Utilizando, então, essa metodologia que ele apresenta, que é de, a partir desses quatro aqui, então, que são tomados como referência, então, esses quatro aqui, esses quatro primeiros, que são esses aqui, mais o Apex, todos os demais são colocados em função deles. Então, no nosso checklist, nos cursos diretos, IADI até I, a gente tem os quatro primeiros, aí todos os demais, a gente está vendo aqui, que eles são colocados em função de um desses quatro aqui, ou de mais de um, mais do, do Apex. O FCI aqui é o Apex, o custo de investimento. Então, assim, eu posso somar esse grupo aqui, tem, então, o custo operacional direto, o primeiro grupo. Da mesma forma, o segundo grupo e o terceiro grupo. Então, cada custo do segundo grupo e do terceiro grupo, eu vou colocar em função desses quatro primeiros aqui, mais do Apex. Todos eles aqui, de acordo com a metodologia do TURTO, então, isso aí foi uma profunda análise de dados históricos, etc., que ele verificou que, se você tiver esses quatro custos aqui, todos os demais podem ser colocados em função deles. Você pode correlacionar os demais custos, dos 15, você pode correlacionar 11 deles, dos 15, você pode correlacionar 12, aliás, 11, porque é 15 menos 4, é 11 deles com os quatro primeiros aqui, mais com o Apex. E, assim, somando todos eles, então, a gente vai ter o total, vai ter o Apex da planta. Então, a partir do custo de matéria-prima, raw material, mais o custo de tratamento de resíduos, waste treatment, o custo com utilidades, utilities, o custo com salários do chão de fábrica, que é o primeiro grupo aqui, a mão de obra, que é o operating labor, então, são somente quatro, mais o Capex, mais o FCI, a gente tem, então, o Opex, que ele vai chamar aqui de CON, que é de custos operacionais de manufatura. Então, esse aqui, esse COM aqui, é sinônimo de Opex. E, daí, a gente vai ter esse custo operacional, então, que é o Opex. Aqui, ele coloca na metodologia do Turton, usando dois cenários, com depreciação e sem depreciação, ou seja, nesse item aqui, o do custo fixo, ele faz, então, uma primeira hipótese, em que considera a depreciação, por exemplo, 10% do Capex, ou um outro cenário, que não considera depreciação. Então, por isso que tem aqui, então, a estimativa do custo operacional, com depreciação e sem depreciação. Isso é apenas para fins matemáticos, claro que para fins práticos, com depreciação, é o mais adequado para ser considerado, até porque a gente viu que a legislação permite essa depreciação para fins de pagamento de menos impostos, etc. Então, em resumo, a partir do custo de matéria-prima, tratamento de resíduos, do custo de utilidades, e do custo de salários, chão de fábrica, mais o Capex, a gente tem, então, a estimativa do custo operacional, ou do OPEX, com depreciação, ou sem depreciação. Então, em seguida, a gente tem um exemplo, que o objetivo é estimar, então, o OPEX, que é o custo operacional, de uma planta de ácido nítrico, para produzir 92 mil toneladas por ano. E aqui, então, já foi dado, os cinco que a gente necessita, já foi informado, que o Capex dessa planta é de 11 milhões, que o custo de matéria-prima é de 7 milhões e 950 mil por ano, custo de tratamento de resíduos, custo de utilidades, e o custo da mão de obra direta. Então, aqui, claro que já teve um relativo esforço, tanto para chegar no Capex da planta, que é a metodologia que nós vimos no capítulo anterior, quanto para chegar nesses valores aqui, todos em base anual, de custo de matéria-prima, tratamento de resíduos, utilidades e mão de obra direta. E o objetivo aqui, então, é determinar o OPEX, o custo operacional, em unidade monetária por ano, e também em unidade monetária por tonelada, de ácido nítrico produzido, e também verificar a percentagem de cada um dos grupos que nós vimos, ou das categorias, no operacional, para a gente determinar, para a gente verificar se há um grupo de custos dominante em relação aos demais, que se houver, são aqueles que a gente vai ter que ter mais atenção na estimativa. Nesse exemplo aqui, então, retirado do Turton, ele não considerou a depreciação, então, sem depreciação, a gente viu que sem depreciação, então, é essa expressão aqui, a partir, então, dos cinco custos, a gente calcula, então, o custo operacional, muito, muito simples, só a aplicação direta da fórmula, e a gente chega, então, em 14 milhões e 245 mil unidades monetárias por ano. E também, o valor por tonelada, isso aqui é um valor importante, é um parâmetro importante, porque, para fins práticas de utilização do dia a dia, esse valor aqui, do custo por tonelada, que é bastante utilizado pelas pessoas, e não o custo anual. E aqui, uma observação, que a gente viu aqui, o capex dessa planta inteira, ou seja, o gasto com equipamento, de 11 milhões, e o custo operacional em um ano, 14 milhões, ou seja, o custo operacional de um ano, dessa planta aqui, de ácido nítrico, é maior do que o capex dela inteira, isso é verdade para a maioria absoluta dos processos, os custos operacionais são muito altos, e por isso que tem-se essa necessidade imensa de diminuir custos operacionais, e daí a gente vai ver, então, quais que são os dominantes, e quando, em qualquer crise, em qualquer processo de redução de custos, esses dominantes são aqueles que vão ser atacados inicialmente. Então, para a gente determinar quais são esses dominantes, a gente vai calcular, então, o percentagem, aqui a gente tem o total, os 4 milhões e 245 mil, os custos diretos, o primeiro grupo, eles representam 76% do total, daqui a gente já vê que os custos diretos, dominam o custo operacional, quais eram os custos diretos mesmo? Matéria-prima, tratamento de resíduos, utilidades, até patentes e royalties. Então, esse primeiro grupo aqui, com 76% em relação ao 100% do custo operacional. Os custos fixos, 7%, uma quantia bem menor, e os custos gerais, 17%. Então, em resumo, os três grupos aqui, e quais são, então, os custos dominantes? Dos custos diretos de manufatura, que totalizam, então, a gente levantou o valor aqui, 10 milhões, 891 mil, que representa, então, a gente viu 76% do custo operacional total. desses 10 milhões, 891 mil, 9 milhões, ou seja, a maioria absoluta, são apenas três custos, a matéria-prima, tratamento de resíduos e utilidades. Então, esses três custos aqui, a matéria-prima, tratamento de resíduos e o custo de utilidades, veja que o salário não entra aqui. O salário é uma quantia, não é a diferença aqui, porque a gente tem outros custos, sem ser também salário, mas é uma percentagem pequena aqui, relativa ao total. Então, aqui a gente já tem resposta a uma pergunta. Daqueles 15 custos, que são os itens, que compõem o custo operacional, se eu não tenho tempo de levantar todos, e vamos supor que eu tenho tempo de levantar apenas três custos, quais são os três custos que eu devo levantar e que vão me dar uma ordem de grandeza dos custos operacionais de uma planta. São esses três aqui. Quanto que você está pagando com a matéria-prima, com tratamento de resíduos e com utilidades. Eles vão dominar os custos operacionais em todo o processo. Claro que não vai ser essa mesma percentagem, que esse aqui é um exemplo para o ácido nítrico, mas esse exemplo é paradigmático, no sentido de que ele é representativo. A percentagem não vai ser a mesma para todos os processos, mas a ordem de grandeza vai ser semelhante. Essa que é a informação mais relevante para a gente. Então, nós vimos até agora em resumo, os custos diretos, eles dominam majoritariamente no OPEX, e dentro do custo direto, três custos, matéria-prima, tratamento de resíduos e utilidades, dominam os custos diretos. Então, são os custos que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, em resumo, o que nós vimos até agora? Os cinco, os 15 custos que compõem os custos operacionais. E vimos a metodologia do Turton, que a partir de cinco, que é o CAPEX, mais custo de matéria-prima, tratamento de resíduos e utilidades, mais o custo de mão de obra, de chão de fábrica, a gente consegue determinar os 11 seguintes, ou seja, determinar o custo operacional inteiro. Então, com o CAPEX, mais esses quatro aqui, a gente determina o OPEX inteiro. Então, o segundo ponto que a gente viu. O terceiro ponto é que a gente viu que do OPEX inteiro, os custos diretos são dominantes, e dos custos diretos, nós temos que três são mais dominantes ainda. Beleza. Então, fechamos o segundo bloco aqui da nossa aula. Então, agora, o que a gente vai fazer agora para frente nessa aula aqui? Ver como que a gente pode estimar, então, o custo de matéria-prima, custo de utilidades, custo de tratamento de resíduos e custo de operadores, porque o CAPEX a gente já viu, que é o capítulo anterior, porque com esses cinco, a gente determina o OPEX inteiro. Então, vamos lá. Começando, então, com o custo de mão de obra de operadores. Não está na ordem aqui, não. Então, existe uma equação aí que vem da literatura, é uma equação relativamente antiga, então, a gente tem que usá-la tomando um certo cuidado, e foi uma equação desenvolvida no contexto, então, da indústria química. Depois surgiu a indústria de alimentos e vários outros setores aí que a gente tem a indústria de petróleo e gás, etc., que, a rigor, não é a indústria química. Então, a gente está falando aí de modificações e nos últimos 50 anos, praticamente. Mas foi levantada, então, essa correlação aqui, que nos dá o número de operadores por turno para desenvolver todas as tarefas em uma planta química, a partir de quê? A partir de número de passos envolvidos no manuseio de particulados sólidos, por exemplo, transporte, distribuição, controle de tamanho de partículas, etc., e o número de passos de processamento de sistemas não particulados, incluindo, por exemplo, compressão, aquecimento, resfriamento, mistura, reação, etc. O que significa isso? Número de passos significa praticamente número de equipamentos sólidos envolvendo o processamento de sólidos e envolvendo o processamento de não sólidos. E aqui a gente vê, então, dessa equação aqui, processamento de sólidos numa indústria é necessário muito mais operadores. Isso é fato. A operação com sólidos é uma operação que tende a ser menos automatizada, ela requer mais a interferência direta dos operadores na linha de produção. A gente vê pelos coeficientes aqui. Então, enfim, é uma correlação empírica levantada a partir, então, de... cruzando dados de inúmeras dezenas de processos, foi levantada, então, essa correlação que nos dá o número de operadores em função, então, do número de passos ou de equipamentos envolvidos, mas, como disse, é uma correlação relativamente antiga e a gente tem que tomá-la como uma certa referência, não vai tomar como sendo um valor absoluto, até porque vários contextos aí já se modificaram em termos, por exemplo, os processos hoje são muito mais automatizados, então, eles necessitam de muito menos operadores, então, a gente também poderia fazer uma crítica nessa equação aqui, é o seguinte, se o processo foi muito automatizado nos últimos 50 anos, essa equação aqui vai prever um número maior do que o necessário. Se o processo não foi muito automatizado aí nos últimos 50 anos, então, ela ainda vai prever, talvez, um número razoável aí de operadores. Com esse número de operadores, é porque esse aqui é o número de operadores por turno para desenvolver todas as tarefas de uma planta química, e aqui a observação que, nesse número de passos não envolvendo sólidos, a gente não deve incluir nem vasos, nem bombas, porque na metodologia original, eles não foram considerados na hora de levantar esses parâmetros, esses coeficientes aqui, que são valores empíricos. Então, a partir desse número de operadores por turno, a gente tem que saber estimar o número de operador por turno. Por quê? Porque aqui a gente tem número de operadores por turno, e a gente tem que saber que um processo funciona 24 horas por dia, tem mais de um turno. Então, a gente tem que fazer a relação, já que a base aqui está de número de operadores por turno, a gente tem que saber que, em cada turno, quantos operadores eu tenho que ter para multiplicar uma coisa com a outra. Então, no caso do Brasil, aí vocês vão ver que esse número aqui, ele vai variar de país para país, mas no caso do Brasil, nós temos 48 semanas por ano de trabalho por trabalhador, porque a legislação brasileira dá quatro semanas de férias. E nos processos que funcionam 24 horas por dia e sete dias por semana, o que nós temos? Nós temos cinco turnos de oito horas por semana, porque a legislação brasileira, então, também dita esse número aqui, que você trabalha, então, 40 horas por semana. Então, isso dá cinco turnos de oito horas para perfazer as 24 horas e os sete dias. Então, isso equivale a quê? Equivale, então, a 48 semanas vezes cinco turnos por semana, ou seja, 240 turnos por operador por ano. Como a fábrica trabalha 24 horas por dia e 365 dias por ano, com três turnos, a gente, então, tem 1.095 turnos de operação por ano. Consequentemente, a gente tem que, se 1.095 turnos por ano dividido por 240 turnos por operador, o que nós temos? 4,6 operadores, nós temos que ter disponível na planta, 4,6 operadores por turno. Então, para cada um operador que foi calculado aqui, vamos supor que essa equação aqui deu 1, então, ela está dizendo que aquela planta precisa de um operador para manipular aqueles equipamentos. Mas, como nós temos vários turnos, então, a gente tem que multiplicar esse número por 4,6, ou seja, 1 vezes 4,6, então, 4,6 vai ser o número total de operadores e não 1. Por quê? Porque um só operador, ele não trabalha todos os turnos, ele não trabalha os sete dias da semana e ele não trabalha 365 dias por ano. Por quê? Porque ele tem as férias, ele tem os dias de folga, o sábado e domingo, e ele não trabalha 24 horas por dia. Então, por isso que a conta foi multiplicada para cada um que der resultado dessa equação aqui. No caso do Brasil, a gente tem que multiplicar isso por 4,6 para dar a previsão do ano inteiro, para cobrir todos os turnos, 24 horas por dia, os sete dias por semana. Então, com esse valor e sabendo, então, o salário anual, nós temos, então, o custo da mão de obra de operadores por ano. Esse salário aqui de 52.900 dólares por ano é um valor típico aí para a região do Golfo do México, ainda para o ano de 2006. Para o caso do Brasil, o que nós temos? Então, tem que se pegar, então, o salário anual aí, a média de um salário anual, ou se estiver fazendo o levantamento detalhado do OPEX, então, tem que levantar a folha de pagamento dos operadores de chão de fábrica para ter esse valor por ano. Se não tiver acesso à folha de pagamento, por exemplo, aqui no nosso caso, que é uma estimativa didática, ou se você tiver numa estimativa preliminar e não precisar de todo esse detalhamento, de levantar o salário de um a um através da folha de pagamento, pode-se fazer uma estimativa aí mais ou menos grosseira, né? Vários sites do Brasil informam salários médios. Aqui eu coloquei o site da Bikin, tem esse site aqui, salario.com, em que você tem valores médios aí de salários de operador de chão de fábrica, de engenheiro de chão de fábrica, etc. E lembrar que esses salários, eles podem ter uma variação significativa de acordo com a região do Brasil. Então, se a gente pegar, por exemplo, grandes capitais, geralmente a tendência é ter salários maiores do que regiões de interior e algumas regiões, por exemplo, região sudeste, tende a ter salários maiores do que o nordeste, por exemplo. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, enfim, a partir da estimativa de um valor pago por ano, né? Para cada trabalhador e a partir da estimativa do número de trabalhadores para aquela operação e multiplicando por 4,6 para dar a quantia, então, de todos os... para cobrir todos os turnos, sete dias por semana e 360 dias por ano, a gente, então, tem o custo de mão de obra de operadores. Então, a gente tem esse custo aqui, o COL. Então, a gente está destrinchando agora cada um dos custos e vimos, então, acabamos de ver como que é estimado esse COL aqui, o C, custo, né? Cust, COL, Operating Labor, de custo de mão de obra. Aqui nós temos um exemplo, então, estimar o número de operadores e, consequentemente, o custo de mão de obra para operar uma planta de hidrodeoquilação do tolueno, famoso processo HDA, né? No qual a gente reage o tolueno com hidrogênio, que aquece a mistura, passa por um reator, então, reage esses dois aqui, hidrogênio ataca o radical aqui do tolueno e transforma isso, então, em benzeno e CH4. Aqui o benzeno, então, está retirado como produto de interesse, né? O CH4 está sendo vendido como gás combustível. Após o reator, então, a gente tem o processo de separação, né? Então, aqui é a preparação da matéria-prima, reação e separação. Então, dois flashes e uma coluna de destilação. Reciclo, do tolueno não reagido, reciclo de parte do CH4, do hidrogênio não reagido, porque além do CH4, aqui também sai hidrogênio, né? Então, parte do hidrogênio é reciclado e parte sai como purga, junto com o CH4 formado. Então, aqui o objetivo é estimar o custo de mão de obra dessa planta. A gente viu que, então, na equação aqui, a gente tem que a estimativa do número de operadores por turno em função do número de passos envolvendo sólidos e não sólidos. Nessa planta aqui, não tem nenhum equipamento envolvendo sólidos. E a gente, então, faz a listagem do número de equipamentos. Então, aqui tem um compressor, um trocador, seis trocadores de calor, que é um, dois, e assim por diante. Então, seis trocadores de calor, um aquecedor ou forno, está aqui, duas bombas, um reator, uma torre de destilação e quatro vasos. A gente viu que nessa equação, que nessa metodologia, a gente não considera nem vasos e nem bombas na estimativa. Então, por isso que está desconsiderado aqui. Um equipamento, então, corresponde a um passo, seis equipamentos a ser espaços. Então, tem dez passos não envolvendo sólidos. Então, NP igual a 10 e P igual a zero. E aqui, então, a gente calcula o NOL, que é de 2,3 operador por turno. Arredondando aqui, três operadores por turno para operar essa planta aqui do processo HDA. A gente viu que, no caso do Brasil, tem que multiplicar isso por 4,6, resultando, então, em 14 operadores são necessários para operar essa planta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, repetindo, essa aqui é a quantia de operador por turno. Como a gente tem mais de um turno, a fábrica funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, etc. Então, esse é o total, de acordo com essa metodologia, o total de operadores de chão de fábrica para operar essa planta aqui. como eu disse, a gente tem que tomar um certo cuidado a utilizar esse valor aqui, porque se essa planta hoje estiver muito, estiver muito controlada, estiver muito automatizada, esse número aqui pode ser um número já um pouco menor do que isso. Pegando aí um salário arbitrário, de 66.910 dólares por ano, então, aqui é a realidade para os Estados Unidos. Multiplicando isso, então, 936.700 dólares por ano vai ser o custo com mão de obra de chão de fábrica. Então, vai ser o COL, esse valor aqui. Então, acabamos de estimar esse valor aqui, o custo com operadores de chão de fábrica. O segundo custo que a gente vai estimar, o custo com utilidades. Então, aqui a gente tem algumas utilidades, utilidades bastante importantes para a indústria, e a variação desse custo com o tempo. E aqui a gente tem o CEPSE, essa linha aqui é o CEPSE, que é o índice de inflação que a gente viu para a indústria química levantado no mercado norte-americano. O que a gente pode concluir dessa figura aqui? que a variação dos custos de utilidades, eles não seguem necessariamente o CEPSE, eles não são diretamente correlacionados com o CEPSE. Por quê? Porque utilidades, o preço de utilidades depende muito mais de uma questão micro e macro econômica e de geopolítica global do que de variação de custo de equipamento da indústria. Então, daí uma observação aqui extremamente importante. Utilizar o CEPSE para atualizar custo de utilidade não é um bom procedimento. Então, custo de utilidades, você pode utilizar os quantificadores normais aí da economia, por exemplo, IPCA e outros quantificadores que talvez vai ser melhor do que o CEPSE. Aqui no Brasil, o IBGE, então, isso vale para o Brasil, o IBGE, ele levanta variação de custo de várias utilidades importantes no Brasil. Então, o IBGE tem isso na base de dados, no site dele está disponível isso e ele levanta um índice de preço. Assim como a gente tem, por exemplo, o IPCA, o FGV, etc, que mede-se variação de preço, o IBGE faz esse levantamento de um índice de preço na forma acumulativa, igualzinho o CEPSE, então ele vai acumulando de mês a mês ou a ano, específico para a área de combustíveis e combustíveis eletricidade, combustíveis e daí já pega a maioria das utilidades que a gente tem. Então, resumindo, encontrou o valor de uma utilidade no ano anterior e eu preciso atualizar esse valor, não use o CEPSE, use ou, no caso do Brasil, esse índice levantado pelo IBGE ou outro índice de inflação ou tenta encontrar um valor da utilidade mais atual. Utilidade geralmente não é muito difícil da gente encontrar esses valores, porque a gente está falando de quê? de carvão mineral, a gente está falando de óleo combustível, que tem mais de um tipo, de gás natural. Então, não são coisas difíceis de encontrar o valor de mercado deles. Às vezes, em próprios sites mesmo, isso está disponível, nem é necessário telefonar para o fornecedor. Então, é um tipo de custo muito mais acessível do que o custo de um equipamento, por exemplo. Então, com isso, a gente consegue levantar o custo das utilidades. Lembrando que para a utilidade estar disponível no processo, às vezes, a gente ainda depende de ter uma unidade que vai processar essa utilidade, por exemplo, vapor. Você não compra vapor, você compra geralmente combustível. Você compra ou carvão ou óleo combustível ou gás natural ou briquete, queima esse material e, com o resultado da queima, aquece água e produz vapor. Isso depende de uma caldeira, por exemplo. Então, além do custo, se eu vou estimar o custo então do vapor, que é uma utilidade, além do custo da fonte de energia, então vamos supor que é uma caldeira que queima óleo combustível número 6, então tem que levantar o preço do óleo combustível número 6, mas também o preço operacional da caldeira para produzir o vapor, vai tudo entrar aqui no custo do vapor. Por quê? Porque para o vapor chegar no processo, tem que comprar o óleo combustível, tem que queimar esse óleo combustível e tem que transformar ele, vaporizar a água e transformar ele em vapor. Então, tudo isso tem que entrar como custo do vapor. Então, a gente não pode esquecer dos chamados off-sites, que são as unidades que têm como função, por exemplo, produzir utilidades ou fazer tratamento de resíduos, etc. Coisa que a gente viu no capítulo anterior. Então, as utilidades, a depender se ela é comprada de uma fonte pública ou privada, se ela é fornecida pela empresa ou se ela é gerada na própria empresa, elas vão ter custos diferentes. Por exemplo, se você compra a utilidade de uma fonte pública ou privada, você não tem custo de capital para essa utilidade. Por exemplo, energia elétrica. Então, você paga pela energia elétrica, você não tem que se preocupar com o custo da unidade que gerou a energia elétrica. isso já está embutido no valor que você está pagando por ela. Agora, no caso, por exemplo, que eu dei aqui do vapor, se você está comprando óleo combustível e tem que ter uma caldeira para produzir o vapor, então aqui é uma utilidade de geração própria que a gente vai ter que considerar o custo de capital para esse vapor ser gerado. Por exemplo, o custo de capital pela caldeira. Uma terceira situação é quando a utilidade é fornecida pela empresa, mas é uma instalação off-site abrangente. Então, vamos supor, a gente tem uma caldeira grande, essa caldeira grande fornece vapor para todos os processos presentes na unidade. Daí, você está fazendo estimativa de custos apenas para um subprocesso. Então, daí, essa caldeira não é específica desse processo. Então, você vai apenas considerar o custo do vapor nessa segunda hipótese aqui que é fornecido pela empresa, mas não tem que preocupar com o custo, por exemplo, da caldeira, porque isso já foi considerado lá para aquele setor que vai atender todo mundo, um setor que tem essa função de atender mais de um cliente interno. Então, para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, nós temos aqui custos de várias utilidades, tanto em termos de unidade monetária por energia, gigajoules, por exemplo, quanto em unidade monetária por massa ou volume, então, por matéria, para a realidade dos Estados Unidos e ainda para um ano que isso aqui foi retirado do Turtle, então, do ano da edição lá do livro, ou do ano que ele coloca lá a observação que esses valores são referentes. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, como eu disse, de ordem de grandeza e na hora de fazer alguma estimativa no exercício didático, a gente tem um número para utilizar. E também serve para a gente ver, fazer comparações. Então, dados desatualizados, como por exemplo esse caso aqui, esses dados, além de serem para a realidade do mercado norte-americano, eles ainda não são tão recentes assim. Mas mesmo dados desatualizados, eles servem para fazer comparações. Por quê? Porque quando esses preços aqui variam, em geral, todos eles variam na mesma grandeza. Ou seja, a proporção entre eles, a relação entre eles permanece mais ou menos ou constante ou próximo de constante. Então, mesmo sendo desatualizados, dá para a gente fazer comparações. Como, por exemplo, eu posso verificar aqui que o custo do vapor de alta pressão é tantos porcento maior ou é bem maior do que o vapor a baixa pressão, o que é intuitivo. Um vapor a alta pressão, ele tem que ter um custo maior do que um vapor de baixa pressão. E aqui a gente dá até para calcular quanto é esse percentual a mais. Então, essas comparações, mesmo os dados sendo desatualizados, elas podem ser feitas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o custo de vapor a partir de boilers, de caldeiras, ou gerado no próprio processo. Então, a situação que o próprio processo gera vapor. por exemplo, o caso de um evaporador. Então, ele vai ter um custo, claro, menor do que gerado utilizando um boiler. Custo de água, de refrigeração, outros custos de água, e assim por diante. Então, nós temos aqui várias utilidades com custo, então, tanto por energia, quanto por massa ou volume aqui. E também aqui já aparecem também custos de tratamento de resíduos. Estão nessa mesma tabela aqui. Depois vai aparecer separado ali, mais para frente. Então, assim, a gente tem os custos associados com utilidades. Geralmente, esses valores aqui, isso depois a gente vai ver na planilha cap-cost, esses valores, por exemplo, aqui, o valor do custo de vapor, de onde que vem esse valor aqui? Geralmente, o custo de uma utilidade vem do combustível, vem principalmente do combustível que foi usado para gerar aquela utilidade. Então, sabendo o valor do combustível, por exemplo, ar comprimido, o que foi utilizado para gerar esse ar comprimido? Foi eletricidade ou foi vapor? Então, a partir do custo da fonte de energia, a gente consegue chegar numa estimativa aqui dessa eletricidade. A mesma coisa o vapor, então, a gente pode considerar qual foi o combustível que foi utilizado, foi óleo combustível, depois a gente tem ainda o custo da água que vai ser vaporizado, o custo de produtos químicos, então, tudo a partir desses subcustos chegar nesse valor aqui, a planilha cap custo, isso vai estar bem explícito lá, depois quando a gente ver isso vai ficar mais claro. Então, estimado o custo da mão de obra com operadores, o custo com utilidades, a gente ainda tem mais dois outros custos, tratamento de resíduos, tratamento de resíduos até, de certo modo, já apareceu aqui, então, já está o terceiro grupo não perigoso, perigoso, tratamento primário, secundário, terciário, tudo aquilo que vocês aprendem lá em preservação do meio ambiente, então, tem os custos aqui, como diz também, típicos para o mercado norte-americano, mas, para fins de comparação, são muito úteis, por exemplo, o tratamento de um material perigoso, claro, que é muito mais caro do tratamento por tonelado do que de um material não perigoso, e é muito, muito, muito mais caro mesmo, e até com intervalo grande, dependendo do material, o tratamento de um material ácido comparado com o material radioativo, o tratamento do material radioativo é muito, muito maior do que de um material ácido ou de um material com íons pesados, etc, então, por isso que tem esse intervalo grande aqui, de 200 a 2.000. Outro grupo que a gente tem é o custo da matéria-prima, O custo de matéria-prima também é uma coisa que não é correlacionado com o SEPSI, isso é ditado pelas leis de micro e macroeconomia, mais por uma questão de mercado, então, também, se pegar o valor de matéria-prima de um ano anterior, não utilizar o SEPSI para fazer a atualização. Existem vários bancos de dados pelo mundo afora, por exemplo, o Chemical Market Reporter, chamado de CRM, que dá, que divulga esses preços aí de várias matérias-primas. Nem sempre esses bancos de dados são gratuitos, muitas vezes, para ter acesso a eles, são pagos, então, isso vai estar disponível aí no contexto de uma indústria, às vezes, que assina esses serviços aí. No caso do Brasil, a gente tem no site da Braskin, aliás, da da Bikin, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, nesse site, então, da Bikin, ela divulga o que ela chama de produtos químicos brasileiros, ou Brazilian Chemicals. Vamos abrir o site aqui para vocês verem. Então, o que que a gente tem disponível nesse site da Bikin, então, Brazilian Chemicals. Você pesquisa aqui, por exemplo, por produtos ou por fabricantes, então, vamos pesquisar aqui, sei lá, por produtos. E aqui aparece, então, uma lista grande de produtos, que você pode pesquisar dentro dela aqui, ou ir rolando, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, sei lá, ácido sulfúrico. Então, você clica aqui para mais informações, então, esse site diz para a gente quem fabrica ácido sulfúrico no Brasil. Então, são todas essas empresas aqui. E para cada uma delas, você tem as informações, tipo, ao site da empresa, e-mail, endereço, telefone, fax, né? Se alguém ainda sabe o que é fax, né? Enfim, então, você pode, assim, entrar em contato com um ou mais de um desses fabricantes, né? Para saber, então, o custo de ácido sulfúrico, o custo FOB, ou o custo na sua porta, etc., o CIF, né? E assim por diante. Então, esse site é muito útil porque para cada, então, para cada produto aqui, a gente pode, então, encontrar quem que fabrica esse produto no Brasil, que é o que a gente necessita, então, para fazer a estimativa do custo de matéria-prima, né? Claro que ali não tem todas as matérias-primas, né? Porque numa planta química, vamos pensar, por exemplo, numa planta química de fabricação de óleo de soja. A principal matéria-prima é a soja, daí não vai estar no site da Abkin, por quê? Porque aqui é apenas de produtos químicos, mas mesmo numa planta de soja, você vai precisar, por exemplo, de hexano para fazer a extração do óleo. Daí o hexano, sim, já é um produto químico, você pode ir no site da Abkin e ver quem que fabrica hexano no Brasil, entrar em contato e saber, então, o custo. A soja vai ter que pegar de uma outra, de um outro banco de dados, né? O custo da soja no Brasil, né? No Turton, ele apresenta para a gente, então, também, para o mercado norte-americano, né? O preço de vários produtos químicos, né? E com aquela observação, né? Que eu fiz não utilizar o CEPSE para atualizar esses custos, etc., porque não é, custo de equipamento não é um bom índice de inflação para atualizar custo de produtos químicos que são muito mais influenciados por as leis de micro e macro economia do que dos equipamentos químicos em si. aqui essa observação, né? Da variação é com o ano, né? E isso já aqui não é novidade. Então, assim, a gente fechou aí os quatro custos, né? Que é o custo de mão de obra, custo de utilidades, custo de matéria-prima e custo de tratamento de resíduos são os quatro custos, então, mais o CAPEX, que a gente viu que com esses cinco a gente consegue estimar os 15, que são, que é o grupo total dos custos operacionais de uma unidade. O que mais que precisa ainda para a gente fazer a estimativa, então, do OPEX? Bom, nós vimos, então, que na estimativa do custo dos salários, a gente falou, né? A planta funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Mas o processo em si, geralmente, ele não funciona 365 dias por ano. Por quê? Porque tem um período que ele fica parado para manutenção, mas os operadores continuam trabalhando no mesmo período de manutenção, né? Mas para a finalidade de produção, como aqui, então, a gente vai ter custo de matéria-prima, custo de produto, então, a gente tem que saber o percentual de operação da planta. Então, é o que se chama de fator de utilização de uma planta, ou de stream factor. Esse stream factor, SF, é o número de dias que a planta opera por ano, dividido por 365. Para a indústria química, esse valor, esse fator, ele fica de 0,96 a 0,90. Então, uma planta química, geralmente, funciona, então, apenas 90% dos dias do ano até 96, para contabilizar o restante para manutenções, paradas não previstas, etc. Então, na hora de utilizar os dados, por exemplo, aqui no processo HDA, a gente tem aqui o tolueno, gasta 10 mil quilos por hora, hidrogênio, 820 mil quilos por hora, produz 8.210 quilos por hora. Se eu quero levantar a produção anual, então, eu vou transformar isso aqui quilo por ano e multiplicar, por exemplo, por 0,95, que é um fator de corrente, ou fator de utilização dentro desse intervalo aqui, típico, para dar a produção de benzeno por ano. Então, não é simplesmente converter aqui para 365 dias, lembrar que a planta não funciona produzindo 360 dias por ano. isso está contabilizado então no fator de utilização da planta. Então, na hora de levantar, por exemplo, o custo anual do tolueno e o valor de venda do benzeno, aqui está fazendo a estimativa então só para esses dois, matéria-prima tolueno, pegando matéria-prima só o tolueno e produto somente o benzeno aqui. então a partir do custo do tolueno levantado aí no mercado e do benzeno foi feito então o custo anual do tolueno então transformou o que? A vazão dele em quilo por hora para quilo por ano multiplicou pelo preço do tolueno por quilo e multiplicou pelo fator de utilização da planta então considerando que ela funciona apenas 95% do tempo do ano então daí tem-se o custo anual do tolueno então o custo de matéria-prima que a gente viu lá o custo RW RAW RM RAW Material a mesma coisa faz-se para o benzeno e nesse caso aqui a gente verifica que é uma planta que teoricamente dá prejuízo mas isso já é uma outra análise aqui é só para o objetivo é ilustrar então esse fator de corrente aqui bom e para nós fecharmos então como que a partir de dados de um PFD que a gente obtém por simulação usando um simulador ou por cálculos manuais como que a gente chega no valor das utilidades nós vimos aqui mostramos aqui tabelas que dá fornece para a gente o custo de utilidades por exemplo um vapor de baixa pressão então eu tenho aqui o custo então 27,70 unidades humanitárias por quilo por cada mil quilos do vapor ou 3,28 por cada gigajoule do vapor como que eu chego nessa informação de quanto de vapor que eu preciso tanto em termos de massa quanto em termos de energia qualquer um dos dois que são equivalentes por quê? porque para estimar o custo do vapor eu preciso de saber o quanto que eu gasto de vapor então o objetivo aqui é responder justamente essa pergunta como que eu chego nessa informação de quanto de vapor que eu preciso na planta então é isso que a gente vai ver aqui estimando o custo de utilidades com os dados do PFD então a gente tem aí na literatura por exemplo aqui do Perry tabelas como essa daqui que nos fornece para a gente a necessidade teórica de vapor em termos de quilo de vapor por kilowatt hora dependendo de pressões de entrada e de saída vamos pensar por exemplo uma turbina que está pegando vapor gerando eletricidade ou o contrário um compressor que precisa de vapor para entregar uma determinada quantia de energia para o gás que está sendo comprimido então tanto o compressor quanto uma turbina a gente tem uma pressão de entrada e uma pressão de saída então aqui a pressão de entrada do vapor pressão de saída vamos pegar aqui por exemplo uma pressão de saída atmosférica zero bar para uma pressão de entrada de 10 bar saturado então se eu estou entrando com 10 bar saturado e saindo a pressão atmosférica isso fornece então 8,79 quilo de vapor por cada kilowatt gerado de energia no compressor então essa tabela tem o objetivo justamente fornecer isso para a gente e com essa quantia de vapor e sabendo o custo do quilo do vapor eu levanto então o custo dele por dia por ano etc que é o necessário para a gente estimar o custo operacional dispositivos que necessitam então de impelidores a gente acabou de ver aqui o caso do vapor que vai entrar por exemplo aqui uma turbina movida a vapor então a gente tem uma certa eficiência desses impelidores aqui a gente tem a potência de eixo versus a eficiência significa o que? vamos pensar por exemplo um compressor cujo impelidor utiliza uma turbina a vapor e nesse compressor eu preciso entregar para o fluido 100 quilowatts de energia ou de potência então essa curva aqui fala para a gente que se eu necessito entregar para o fluido 100 quilowatts de potência e eu vou usar uma turbina movida a vapor ela tem uma eficiência de sei lá 42% ou seja eu preciso de uma uma potência nessa turbina a vapor bem maior do que o 100 aqui então vai ser 100 dividido por 0 42 então um valor bem maior do que o 100 por quê? porque a eficiência dela é só de 42% o resto ela desperdiça na forma de entropia na forma de sei lá é que é o que a termodinâmica mostra para a gente né essas 100 esses 100 quilowatts que eu preciso entregar por fluido se eu tiver utilizando um motor elétrico um impelidor elétrico a eficiência dele já é da ordem de 90% ou seja ele desperdiça muito menos energia então dependendo do impelidor os de combustão interna menor ainda né por isso que a gente tem que sair mesmo dos carros aí com motor a combustão né por quê? porque a eficiência desse tipo de motor é extremamente baixa a menos de 30% no caso aqui para 100 quilowatts de potência né motor elétrico já tem uma eficiência muito muito maior do que isso né absurdamente maior né então essa é uma outra informação importante a partir dos dados da potência que a gente necessita no equipamento que é o que a gente obtém dos balanços de massa ou através de um simulador a gente vai obter o que? a potência de fato que eu necessito no compressor o impelidor quer seja ele é motor elétrico turbina vapor ou turbina de combustão interna vai ter que gerar uma potência muito maior a depender da eficiência dele e é essa potência que eu necessito para estimar o custo né por exemplo aqui se for um motor elétrico né então eu tenho aqui ó 100 com 90% de eficiência né então 100 dividido por 09 dá 111 então significa que o motor elétrico ele vai consumir 111 quilowatts de energia daí eu tenho que saber o preço do quilowatts de energia e daí então eu tenho o custo de energia elétrica gasta no motor para movimentar por exemplo um compressor para entregar 100 quilowatts de potência para o fluido então essa esse é o objetivo aqui desse dado a partir da necessidade de processo encontrando qual que é a potência que o impelidor tem que ter porque isso é o que vai ditar o custo da operação então ainda para o para o o processo HDA que a gente viu anteriormente né aqui né essa transforma tolueno hidrogênio em benzeno e CH4 para esse processo HDA nós desejamos então estimar o custo com utilidades dessa bomba aqui da P101 de dois trocadores de calor de um compressor e desse forno aqui que queima um gás combustível aqui para aquecer aqui a mistura reacional que vai entrar no reator então o objetivo é estimar o custo com utilidades dessas unidades aqui então dessas seis unidades aqui então vamos ver em detalhes como que isso é feito o que que foi qual que foi o dever de casa feito anteriormente aqui ó então aqui a gente tem a planta e foi feito então um balanço de massa e energia para essa planta aqui então utilizando ou cálculos manuais ou um simulador e foi calculado então para cada um desses equipamentos então esse é o dever de casa ou aquilo que se faz lá em projeto de processo foi levantado então para o caso dos trocadores de calor a área de troca térmica e as suas potências o Q dele a carga térmica dele não potência é carga térmica o heat dirty então isso aqui é um cálculo de projeto repetindo que vem ou de cálculos manuais ou usando um simulador que você então levanta quanto de energia que cada trocador de calor tem que entregar e a partir de dados então do Q do você levanta então a área do trocador de calor lembra da expressão Q igual o A delta T então a partir do Q do U e do delta T pode-se calcular por exemplo a área então aquilo que a gente aprende lá em operações unitárias foi levantado então para esses trocadores de calor então a área a carga térmica temperatura no casco e no tubo esses valores aqui vão ser importantes para calcular a área mas a área já está calculada aqui para a gente material de construção isso vai ser importante para a estimativa do CAPEX como nós vimos e a mesma coisa a pressão para a bomba da mesma forma temos a potência necessária nessa bomba então a gente calculou aqui através do balanço de energia qual que é a potência que essa bomba tem que entregar para comprimir esse fluido aqui de uma determinada pressão até uma outra pressão de interesse então vai fornecer para a gente esse aqui a potência de eixo power shaft mesma coisa para o compressor e a mesma coisa para o forno então aqui é a carga térmica do forno então começando com os trocadores de calor o E101 que é o pré-aquecedor de alimentação esse aqui pré-aquecedor porque depois passa pelo forno dá a temperatura para entrar no reator e esse aqui é o trocador de calor de resfriamento do produto antes de entrar no flash então o E101 é o pré-aquecedor a carga térmica dele então 15.190 está aqui lá do balanço de energia vamos utilizar aqui um vapor de alta pressão isso tem a ver com as temperaturas aqui envolvidas são altas temperaturas então a gente tem que utilizar vapor a alta pressão por exemplo a 42 bar e lá naquela tabela de custos de utilidades nós verificamos então para vapor de alta pressão é 17,70 unidades monetárias por gigajoule vamos voltar lá então vapor de alta pressão 17,70 unidade monetária por gigajoule então daqui a gente já pode ter o custo anual desse vapor porque se custa se a gente necessita de 15,19 mega gigajoule por hora aqui está mega joule mas aqui está 15.190 aqui está 15,19 então por isso que mega joule virou gigajoule aqui então 15,19 gigajoule por hora vezes 24 horas 365 dias olha o fator de utilização da planta então a planta funcionando apenas 95% do tempo vezes o custo do vapor por gigajoule então a gente chega no valor de 2.237.478 unidades monetárias por ano eu gasto com com o vapor apenas nesse trocador de calor aqui nesse primeiro trocador de calor aqui se eu quiser a quantia de vapor por ano em toneladas por ano isso aqui não precisa para chegar no custo do vapor por ano mas isso aqui vai ser importante para verificar a dimensão da unidade de geração de vapor quanto de vapor que eu tenho que gerar por ano então aqui 74.390 toneladas por ano o impacto disso vai ser na unidade isso vem do balanço de energia então a partir do Q igual a quantia de vapor que é o que a gente deseja saber então o Q a gente conhece e conhecemos o ΔH de vaporização então a gente chega então na massa na vazão de vapor necessário então em toneladas por ano então com isso fechou aqui o custo da utilidade do trocador 101 para o 102 é a mesmíssima coisa não tem nenhuma novidade aqui a única coisa que vai variar aqui é o custo da utilidade e a utilidade também é outra por quê? porque o 102 é para resfriar o produto do reator e utiliza como utilidade CW colho e um óleo água de resfriamento no PFD geralmente a gente informa a utilidade a mesma coisa que HPS vapor de alta pressão high pressure steam então tirando que no E-102 a utilidade é água de resfriamento é bem mais barata veja bem mais barata do que um vapor de alta pressão de 17,70 para 0,35 muito muito mais barato obviamente e aqui pelo custo por ano 137 mil contra 2 milhões próximo custo o custo do aquecedor e do forno temos a carga térmica do forno supondo que ele vai utilizar como combustível então gás natural então nós levantamos lá daquela tabela o custo do gás natural por gigajoule e para a determinação da vazão do gás temos que conhecer também o PCI que é o poder calorífico inferior para determinar então a vazão de gás que seria o equivalente ao delta H de vaporização no caso para geração de vapor e a partir então desses valores aqui a gente tem o custo anual então a mesma coisa também a partir da necessidade térmica fator de utilização custo do 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 vapor e é temos então o o custo aqui anual aqui está assumindo uma eficiência de 90% então é esse 0,90 que apareceu aqui embaixo ou seja está se admitindo então que para se entregar então esse 27.040 megajoules por hora parte do que da energia gerada na queima ela se perde aqui a gente está considerando então que 10% está sendo perdido então uma eficiência apenas de 90% agora vamos para a estimativa do compressor de gás então o compressor de gás é aqui esse daqui que ele comprime o gás do reciclo hidrogênio então aqui a gente separa o benzeno do hidrogênio CH4 faz uma purga aqui o restante é tem que ser comprimido porque aqui perdeu pressão perdeu pressão para entrar de novo no reator então vamos fazer a estimativa para o compressor de gás vamos primeiro assumir que esse compressor tem acionamento elétrico a potência desse compressor que foi calculado então através do balanço de massa foi feito o balanço de massa de energia aqui balanço de massa e energia e chegamos então que esse compressor tem que ter essa potência de eixo aqui 49,1 mas para a estimativa da utilidade a gente tem que saber qual que é o impelidor então vamos supor que o impelidor seja um motor elétrico então daí eu venho naquela figura que a gente mostrou com a potência então de 49,1 está aqui aproximadamente 50 motor elétrico com a eficiência de 90% então eu tenho que o custo anual da energia elétrica vai ser 54,6 que é o que? que é 49,1 dividido por 09 que é a eficiência de 90% para dar a potência que o impelidor que é o motor elétrico vai gastar então 59,6 vezes 24 vezes 365 vezes o fator de utilização da planta que é 0,95 vezes o custo da energia elétrica por quilowatt e daí tem então o custo anual admitindo que o impelidor seja um motor elétrico segundo caso vamos admitir que o impelidor desse desse compressor seja um acionamento a vapor é uma uma turbina a vapor que consome vapor e gera potência usando vapor a 10 bar com descarga a pressão atmosférica então daquela tabela que nós mostramos se a entrada é 10 bar e saída a pressão atmosférica 8,79 quilos de vapor por cada quilowatt de energia necessária é a necessidade de vapor com a potência do compressor que é 49,1 então 49,1 que a gente precisa entregar para o fluido eu venho então na curva do impelidor que usa turbina a vapor e tiro a eficiência que é de apenas 35% bem menor do que a eficiência do motor elétrico que era de 90% então 35% está aqui a eficiência do compressor portanto a quantia de vapor para o compressor vai ser o que 49,1 que é a potência que a gente tem que entregar para o fluido vezes 8,79 que é a quantia de vapor gasta por cada quilowatt de energia por cada quilowatt que tem que entregar para o fluido dividido por 0,35 que é a eficiência de uma turbina a vapor então está aqui a vazão de vapor conhecendo o custo do vapor eu determino então a quantia que eu vou gastar com vapor por ano para movimentar o compressor admitindo então a planta operando 95% dos dias do ano então se a gente comparar o acionamento com vapor 290.500 contra da energia elétrica o custo operacional com o impelidor elétrico do compressor é muito mais compensador do que o custo operacional com o o compressor movimentado por uma turbina a vapor então isso somente do ponto de vista do custo operacional e a gente tem que comparar também o capex o custo de compra do impelidor elétrico com o da turbina provavelmente do impelidor elétrico vai ser mais barato também então aqui já tem uma resposta para a gente do ponto de vista econômico é muito mais econômico com esses valores aqui né de custo operar o compressor com o motor elétrico ao invés de uma turbina utilizando vapor e talvez a turbina vai ser compensador quando você não tem que comprar esse vapor aqui quando de repente esse vapor é produzido internamente né vamos supor queimando bagaço de cana sei lá alguma coisa assim e pode ser que ele fique compensador né ou às vezes tem situações também que pelo tamanho do equipamento né não tem potência elétrica não tem potência de energia disponível naquela região né às vezes é um compressor com uma potência muito grande que necessita de um motor com potência muito alta e não tem carga na rede elétrica disponível isso pode acontecer depende da localização né daí não o impelidor elétrico não é uma opção porque não tem carga na rede suficiente de energia daí tem que usar ou o impelidor a turbina a vapor ou de combustão interna né mas enfim então o objetivo aqui é mostrar que a partir das demandas energéticas então é como que a gente chega no custo da utilidade né e falta então a bomba a bomba então da mesma forma pelo balanço de energia a gente tinha é esse valor aqui né da bomba 14,2 kilowatts é a potência de eixo então que a bomba tem que entregar para o fluido admitindo que essa bomba então tem um impelidor na forma de motor elétrico a gente tem então o custo da eletricidade e essa potência que o motor elétrico corresponde a uma eficiência de 86% consequentemente a quantia de energia que o motor elétrico vai gastar vai ser 14,2 dividido por 0,86 pela eficiência né que é 15,6 multiplicando por para dar um ano o fator de operação da planta 95% e pelo custo do kilowatt pelo kilowatt eu tenho então o gasto energético da bomba por ano da utilidade da bomba né daí então eu tenho todos os somando todos esses aqui né daí aqui eu tenho que optar entre a turbina vapor ou o motor elétrico mais do forno mais do segundo trocador de calor mais do primeiro trocador de calor aqui a gente vê que disparado o primeiro trocador de calor é o que tem o maior impacto aqui no custo operacional então aqui dessa unidade em termos apenas de custo energético e o custo de tratamento de resíduos a gente já tinha mostrado né essa era essa parte aqui da tabela lá que aparecia no na estimativa das utilidades né bom e assim então a gente fechou o custo operacional então em resumo o que 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 nós vimos que o custo operacional ele pode ser dividido em três grupos que depois subdivididos em quinze itens então checklist para a gente levantar o custo operacional que desses quinze itens na metodologia do turton a partir apenas de quatro mais um então de quatro deles mais do capex a gente consegue estimar o custo operacional total através dessa metodologia então proposta pelo turton esse o capex a gente viu na unidade anterior e aqui então nós mostramos detalhadamente como levantar o custo com operadores com utilidades com matéria prima e com tratamento de resíduos para compor esses quatro aqui lembrando que o custo de utilidades daí depende dessa última análise que a gente fez que da eficiência do impelidor ou da quantia de vapor que vai ser gasta no trocador de calor etc e que a planta também não opera 365 dias por ano levando então o chamado fator de utilização da planta e assim então a gente fechou o capex na próxima semana a gente vai juntar todas essas informações no exemplo que é o processo hda o próprio exemplo que nós utilizamos aqui hoje durante essa aula então a gente vai juntar todos esses valores para fazer agora pela primeira vez então análise econômica de uma planta completa então a gente vai juntar custo personal custo fixo taxa de juro depreciação imposto de renda para chegar no fluxo de caixa e do fluxo de caixa calcular o VPL e a TIR para decidir então se esse processo junto com uma TMA uma taxa mínima de atratividade verificar se esse processo então tem atratividade financeira ou não e aquele então que eu falei lá no grupo se algum tópico do assunto passado ficou perdido tem que recuperar porque agora a gente vai juntar tudo que a gente viu durante o curso típуг e até a próxima típуг quando típ struggle de típ Obrigado.